Vai começar! Vambora, que eu tô super nervosa. Se inscreve no canal, meu nome é irritada. Ai, Lisa! Ai, meu Deus! Já tô gostando. Tô me tremendo. Ai, gente, eu amo essa mulher. Ai! Gostosa! Nossa Senhora! Ai, minha cabeça tá coçando. Lalissa! Ai, meu Deus! Eu não acredito que ela tá tendo um solo. Eu não tô... Eu não tô conseguindo conceber isso na minha mente. Nossa, que nervoso! Nossa Senhora! Nossa! Tóxico! Ai, eu tô amando. Valeu a pena esperar aí. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Hum! Nossa! Nossa, maravilhosa! Casa comigo! Nossa! Meu Deus! Olha o celular! Liza do céu! Liza do céu! Por que que ela é tão maravilhosinha? Ai, meu Deus! Nossa! Esse cabelo liso demais, gente. Não tem um fio fora do lugar. A mulher tá no meio do deserto. Como é que consegue? Lá aqui, né? Ela tá aqui em casa agora. Que fofinho! Então, verão... Nossa! Tailandesa demais! Oh! Uh! Nossa, que orgulho! Que orgulho! Meu Deus! Lalissa do céu! Meu sovaco tá até coçando. Não cabai, não cabai, não cabelo preto. Vai, cabelão. Ai, meu Deus! Deixa ela de cabelo preto. Já vou malhar mais tarde só escutando essa música. Nunca decepciona. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, ela toda tailandesa ficou maravilhosa. Olha, eu tô muito em choque. Gostei demais. Por favor, assistam bastante. Dê bastante like. Compartilhe com seus amigos o vídeo da Lalisa Monaban. Meu coração não aguenta. Que react foi esse, gente? Tô em choque. Tchau. Obrigado.